Novas informações foram divulgadas pela própria Bandai a respeito de Elden Ring, o novo jogo da empresa que tá pra chegar agora no próximo ano, em fevereiro, e que já raipou geral, né? Neste comunicado que eles lançaram, eles informaram como que o jogo vai tá rodando nos consoles e no PC também, né? Então se você tem curiosidade pra ver como é que vai ser a performance do jogo no seu console ou no seu PC e tal, fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra você. Mas ó, recado importante, deixa o seu like agora no início, meu, ajuda muito o meu trabalho, e convido você a se inscrever também no canal caso ainda não seja um inscrito, beleza? Bora lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Elden Ring, o novo jogo, né? Tão falado ultimamente em relação a hype, né? Eu acho que podemos afirmar que é um dos jogos mais hypados ultimamente, principalmente depois do grande gameplay. Sim, foi grande, sim. Foi bem generoso o gameplay que a Bandai mostrou pra gente recentemente. E caras, eu tenho que admitir pra vocês, não é meu gênero de jogo favorito, mas tô com hype nas extremidades estratosféricas, cara. Sério, eu não vejo a hora de pôr a mão nesse jogo, ver qual é que é, qual é a pegada. Me inscrevi também no teste lá pra jogar agora no próximo dia 12, não sei se você é escolhido, né? Mas enfim, espero que sim. Caso isso aconteça, eu vou trazer conteúdo do jogo, obviamente, né? Se eles permitirem. Tem essa também. Não sei se tem embargo, se não tem, mas se não tiver embargo nenhum, é claro que a gente vai fazer conteúdo aqui no canal, tá, pessoal? Bom, é o seguinte. Antes da gente começar, deixa eu dar o recadinho aqui de ler pra vocês, tá? Pessoal, nós estamos agora com um grupo de ofertas lá no Telegram. O link tá no primeiro comentário, é o primeiro link, né? Do comentário fixado aqui neste vídeo. Se você quer, tá sempre antenado em ofertas, lotes novos de console, games, mídia extra de Assassin's Creed, um monte de coisa, meu. Entra lá, não é um grupo de bate-papo, é um grupo onde só eu consigo postar. E vou tá postando pra vocês links, descontos, um monte de coisa, tá? Entra lá e venha fazer parte também. Bem, se você tá precisando de um gás extra, mano, no seu dia a dia, a melhor pedida é sim o ProPlay, tá, pessoal? Um energético gamer que vai te dar um up extremo pra jogar e pra passar o seu dia bem, né? Então dá uma olhada também, o link tá na descrição e comprando com o cupom GAMERLIL, você tem desconto. Pessoal, então vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tá no próprio site da Bandai, tá? Eu coloquei aqui em português, mas o original dele não é isso. Talvez uma outra palavra esteja meio estranha, mas a gente vai conversando, tá? Aqui nós temos as especificações e compatibilidade do jogo Elder Ring. Então o primeiro que eles trazem aqui, pessoal, é pra PC, tá? Aqui no PC nós temos aqui resolução máxima em que o jogo vai rodar até 2160 pixels, né? Que seria aí o 4K, legal. Taxa de quadros até 60 FPS. Pessoal, não vai passar disso. Eles cravaram 60, ok, da hora. 4K, 60, tá show de bola. Eu sei que geralmente a galera do PC tá acostumada até mais que isso, né? E talvez seja motivo de murmurinho e tal, mas enfim. Aqui, oficialmente, a Bandai tá dizendo que teremos 60 FPS somente, tá? HDR compatível e tal. Ray Tracing compatível, mas detalhe, pessoal, ó. Via patch. E isso não tá só no PC, como se a gente der uma olhada aqui embaixo, ó. PlayStation também. O Ray Tracing, ele vai tá disponível somente no PlayStation 5, ok? Sem novidade nenhuma, via patch. Xbox vai tá disponível só no Xbox Series X, tá? O S não vai ter Ray Tracing, só no Series X, tá? Também via patch. E o que significa isso aí? Mano, via patch a gente chama, né, pessoal, pra quem não tá ligado, complementos do jogo, né, pacotes que vão chegando pós-lançamento do jogo. Quando a gente recebe um game, por exemplo, antecipado, muitas empresas comentam que pra gente não focar em bugs, em detalhes específicos do jogo, porque vai ter o patch do Day One, né, que é um pacote com várias correções e tal, enfim. O Ray Tracing, pelo que a gente tá vendo aqui em todas as plataformas, seja no PC, no PlayStation 5 e no Xbox Series X, tá? Vai tá chegando pós-lançamento do jogo. Não sabemos se, no caso do Wilder Ring, o Ray Tracing, ele vai ser algo focado, né, em espelho, né, em reflexo e tal, ou se ele vai também em iluminação, profundidade, a gente não sabe ainda, tá? Como tá dizendo aqui que é via patch, é bem possível que o gameplay que nós vimos esses dias atrás, inclusive nós fizemos até um react aqui e tal, ele não seja a versão definitiva com o Ray Tracing, né? Então, beleza, ok? Mesmo assim já tá bonito pra caramba, né? Beleza, PlayStation, cara, PlayStation, então vamos lá. No PlayStation 4, PlayStation 4 base, pessoal, A resolução máxima vai ser 1080p, tá? E a 30 frames por segundo, ok? 1080, 30 frames. PlayStation 4 Pro, ó, você vai conseguir rodar a 1800p, a 30 cravado também. HDR compatível com todo mundo e no PlayStation 5, 4K, 4K até 60 frames, tá? Até 60 frames. Então a gente vai conseguir rodar no PlayStation 5 a 4K, acredito que não seja 4K nativo, não, né? E deixar aí o jogo com desempenho mais alto. É bem provável que a gente tenha aí o lance, né? Do modo desempenho e o modo gráfico. Honestamente, tá? Eu acho... A gente sabe que jogos da From, eles não puxam muito pra gráfico, né? Eles não têm uma... Como é que fala? Mas não focam nisso. Mas Eudorin tá bonito. Tipo, Demon's Souls, Demon's Souls, né? O remake agora que fizeram também tá bonito pra caramba. Mas eu, particularmente, eu testei um pouquinho do Demon's Souls. Vou trazer pra vocês em live pra gente jogar junto. Eu preferi jogar ele com 30 frames, deixando no modo gráfico. É bem possível, bem provável, que no meu caso, no Eudorin, eu também vou jogar a 4K a 30, não a 60. Se ele for, né, usar muito do gráfico pra isso, né? Ele diminuir muito do gráfico pra deixar numa performance melhor. Então, eu prefiro jogar com o 30 frames mesmo. Vocês lembram que a gente jogou Guardiões da Galáxia? Mano, Guardiões da Galáxia, pelo amor de Deus, cara! Você coloca lá no modo desempenho, parece que você tá jogando um game... Mano, cai muito! Chega a ficar quadriculado. Ficou impossível, né? Visualmente jogar em uma TV 4K. Ah, então, resolvi jogar 30 frames, deixando no talo a qualidade, né? Bom, aqui eles já mostram o seguinte. A versão de PlayStation 4, né, o save, ele pode ser transferido pra PlayStation 5. Beleza. Mas, a versão de PlayStation 5 não pode ser transferida pra PlayStation 4. Se por algum motivo você tá... Você comprou o PS4, você tá jogando o PS4 game, tá? Aí você vai dar um upgrade lá, você compra o PS5. Seu save vai pra lá, beleza. Sei lá, mano, aconteceu alguma coisa. Você precisou vender o PlayStation 5 e pra não ficar sem videogame, você pegou o PS4 de novo. Fodeu. Você não vai conseguir pegar esse save do PlayStation 5 e mandar pro PlayStation 4. Coisa que no Xbox, tá? Não tem problema. Você pode jogar em qualquer versão o seu save, indo e voltando quantas vezes você quiser. Eles são muito foda nesse quesito, tá? Bom, agora indo pro Xbox. No Xbox One e One S, o máximo vai ser 900p, né? Um pouco abaixo aí até mesmo do PlayStation 4, que é 1080. Vai rodar a 30 frames, ok? E o HDR não vai ser habilitado. Não é suportado no Xbox One, no Xbox One S. Aparentemente vai ser, entre muitas aspas aí, né? A pior plataforma pra você estar jogando o seu Elden Ring. O Xbox One e Xbox One S, né? Já o Xbox One X, você vai conseguir rodar, olha só, em 4K a 30 frames. Vai ter HDR, só não vai ter Ray Tracing. No Xbox Series S, caraca, velho. Ó, no Xbox Series S, você vai rodar numa resolução menor que o One X, tá vendo aqui? 1440p, né? 2K. Porém, você vai ter a vantagem de rodar a 60 frames, beleza? HDR é suportado, Ray Tracing, não. Agora, o Xbox Series X, aqui sim. Igual o PlayStation, sim. Você vai poder rodar a 4K. Você vai ter a opção de rodar ele a 60 FPS. Ó, pessoal, se eu não estiver enganado, se eu não estiver enganado, eu acho que eu falei besteira aqui, ó. Aqui, tanto no PlayStation 5, quanto no Xbox Series X, tá? O 60 frames, que é, ó, modo performance, desempenho, ajusta a resolução da tela e carga, se aproxima a 60 frames. É isso mesmo, galera. Não, não falei besteira, não. É isso mesmo, é isso mesmo. Não falei besteira, não. Você vai ter nos dois consoles o modo gráfico e o modo, modo resolução e o modo desempenho. É isso mesmo. Não falei besteira, não. Então, ó, no Xbox Series X, você também vai poder rodar igual no PlayStation 5 a 4K, podendo optar pelo modo desempenho ou modo resolução, sendo a 30 frames a 4K ou 60 FPS, talvez aí com uma queda, né? Aqui ele já fala, ó, com um limite inferior a 30 FPS, mano. Não sei. Vamos ver, né? Deixa eu ver aqui, compatibilidade geral, beleza, 4K, tal. Bom, basicamente, pessoal, basicamente é isso, tá? Essas são as especificações de todos os consoles mostrados aqui. A versão que mais vai ser capada, né, a mais ruinzinha e tal, vai ser a de Xbox One e o Xbox One S, que vai rodar a 30 frames, a 900 pixels e não vai ter o HDR. Do resto, tá até que legal, bacana. Mano, eu particularmente, como eu falei pra vocês e repito aqui, eu pretendo trazer o jogo, tá? Vou testar as duas coisas e se ficar melhor, assim como no Demon's Souls, o 30 frames no 4K instalado, é nele que eu vou jogar. Mas eu gostaria muito de saber qual a sua opinião sobre isso, cara. Qual console, né? Qual plataforma você tem? Qual plataforma você vai jogar? Se você pretende, né, adquirir um outro console até lá. Se você tá no hype pra jogar o jogo, tem essa também. Mano, eu quero muito saber a sua opinião. Não deixe de comentar aqui. E não se esqueça de deixar aquele like maravilhoso e também se inscrever no canal, caso você tenha gostado dos conteúdos daqui, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Mais uma vez, reforço, não se esqueça do grupo de oferta, link na descrição e a gente vai conversando, beleza? Qualquer novidade do jogo, eu vou trazendo aqui também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.